Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura, tá? Nós vamos falar especificamente desses assuntos aqui, literatura, denotação, colantação e figuras de linguagem. Eu vou tentar exercitar com vocês algumas das principais figuras de linguagem e dar uma pincelada para a gente retomar aos poucos essas ideias todas que envolvem a literatura. Essa disciplina, essa matéria aqui, ela é essencial para o entendimento e para a compreensão dos textos, principalmente aqueles literários, ou seja, o entendimento e a diferenciação da conotação da denotação e a identificação das figuras de linguagem nos ajudam a entender melhor os textos literários. A ironia presente, as metáforas que acontecem, as hipérgoles, entre outros nomes que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Primeiro, vamos lá. Conotação é quando a frase ou a expressão aparece no sentido figurado, ou seja, no sentido não literal. A conotação está muito presente e muito mesmo quando a gente fala do texto literário. Daqui a pouco eu faço essa distinção com vocês. Por outro lado, a denotação está voltada para o que nós chamamos de sentido real, ou seja, literal. O sentido literal, e assim aqui, é bem para a gente conseguir identificar com mais facilidade. É o sentido básico das palavras que o dicionário traz. Então, às vezes, o que ajuda a nossa memória a guardar que a denotação é o sentido real da palavra? Se a conotação está presente em grande parte nos textos literários, a denotação está muito presente no texto não literário. como que eu vou fazer a distinção desses dois? O texto literário, ele faz parte de um universo de significação mais fictícia, né? Não necessariamente totalmente fictícia, porque muitas das obras que são produzidas lá na literatura, elas têm uma base sólida nos eventos e situações que acontecem de verdade na história da humanidade. Acontece, por exemplo, muitas vezes, do texto literário ser uma crônica e a crônica baseia-se na notícia de jornal, na atualidade, nas questões que afetam a sociedade de um modo geral. É uma reinterpretação da realidade. Esse é o texto literário. No texto literário, nós vamos encontrar mais as figuras de linguagem e as palavras e expressões usadas através da conotação, ou seja, do sentido figurado. Por outro lado, as notícias, as reportagens, os avisos, que tem uma linguagem mais prática, focada no referente, focada no tema, no assunto, prevalece aí a denotação. Ok? Tranquilo essa distinção? Por outro lado, eu vou fazer aqui umas análises de algumas frases junto com vocês, para a gente identificar algumas das principais figuras de linguagem. E, à medida que eu fizer isso, eu vou explicando, tá? Então, vamos a elas. As figuras de linguagem, analisem essa primeira frase. Ficam tristes e pendurados, entre achados e perdidos. Achados e perdidos são duas palavras colocadas lado a lado, que são antônimas. Que figura de linguagem eu tenho aqui, então? A antítese, que apresenta a ideia dos antônimos colocados lado a lado. Claro, escuro, feio, bonito, alto, baixo, entre outras coisas. Ele cantou uma canção. Uau! Que situação legal! Ele cantou uma canção. Eu poderia dizer que ele cantou uma outra coisa, mas aqui é muito óbvio. Ele cantou logo uma canção. Da mesma forma, essa segunda frase, ele viu com seus próprios olhos. Aqui existe até uma ironiazinha. Quando a gente fala sério, ele viu com seus próprios olhos. Imagina se fosse com os meus, né? Ou seja, quem vê, obviamente, vê com os olhos que são da pessoa mesmo. Ou ela viu com os próprios olhos, com os olhos dela. Claro que a gente entende que de repente o autor aqui quisesse dar ênfase ou destacar, mas é uma redundância, ou seja, uma repetição desnecessária. O nome que se dá a isso aqui é, vamos ver quem lembra aí, quando a gente coloca a ideia desnecessariamente lado a lado, repetindo, pleonasmo. Lembrando que o pleonasmo, pleonasmo acontece de várias formas, né? Por exemplo, um pleonasmo. Hemorragia de sangue. Uhum. Precisa dizer que é de sangue? Pleonasmo. Naquela visita, alguém chama e fala, oi, tudo bem? E aí a pessoa recebe e diz, entra para dentro, vamos conversar. Não, eu prefiro entrar para fora. Não existe essa construção. Isso daqui é um pleonasmo. Quando a gente fala de pleonasmo, nós temos que diferenciar. Existe o pleonasmo com finalidade artística e literária, que está presente nas canções, na música, nas poesias. Existe o pleonasmo vicioso, que consiste em um erro mesmo de redundância, de reflexão desnecessária. Ok? Depois, aquela mulher é uma leoa. Observem que eu fiz uma comparação entre mulher e leoa, fazendo uma afirmação através de um verbo. É uma leoa. Eu não usei nenhum elemento de comparação. Essa comparação aqui é uma comparação implícita. A gente entende a comparação, mas não fica claro que houve essa comparação. Combinado? Então, aquela mulher é uma leoa. Quando acontece essa comparação implícita, que a gente percebe que está aí nas entrelinhas, aconteceu aqui uma metáfora. A metáfora é uma comparação implícita. Outros exemplos. Ela é um anjo, ele é um doce. Metáfora. Já nesse segundo caso, a vida vem em ondas como o mar. Comparou ondas do mar com a vida. Essa comparação entre o mar e a vida se deu pelo elemento como de comparação. Logo, se tem uma palavra, fica que indica essa comparação, deixa de ser metáfora para ser comparação. Então, basicamente, para a gente diferenciar, a metáfora é uma comparação implícita. Está aqui embutido na ideia. Claro que a mulher não é, de fato, uma leoa. Mas não existe nenhum elemento de comparação. A comparação é implícita. Metáfora. No segundo caso, eu comparo a vida às ondas do mar através do elemento como. Bom, nesse caso, é uma comparação. Porque a comparação é explícita. Ok? Aquela mulher não é legal. Ela subtraiu dinheiro da minha conta. Vamos analisar. Se ela subtraiu dinheiro da minha conta, eu vou dizer apenas que ela não é legal? Eu estou suavizando essa atitude. Se eu estou suavizando uma atitude forte, eufemismo. Que é a suavização de uma ideia forte. Porque, na verdade, aquela mulher é uma lagra. Ela roubou o dinheiro. Eu não preciso suavizar. Se eu suavizei, aquela mulher não é legal. Ela subtraiu dinheiro da minha conta. Eu utilizei a figura chamada eufemismo. Onde mais que ela acontece? Quando a gente fala assim, fulano descansou, no lugar de dizer que ele morreu. Suavizei uma ideia forte. De novo, eufemismo. Ok? A formiga disse para a cigarra. Cantou. Agora, dança. Detalhe. Formiga disse. Formiga não fala. Eu dei características de pessoas a seres inanimados. Eu fiz, então, uma personificação. Opa, peraí. Deixa eu escrever aqui. Personificação. Que tem outra norma também. Além de personificação, a gente chama isso daqui de prosopopeia. É a mesma coisa. A prosopopeia, ou a personificação, é atribuir a animais, ou seres inanimados, características que são próprias de pessoas. Tem uma música que fala, a lua me traiu. Lua não trai, né? Pessoas traem. Isso, de novo, é uma prosopopeia, personificação. Bom, agora, observem essa frase aqui, ó. Estamos devorando o planeta. Essa frase foi uma chamada da revista Veja, algum tempo atrás. Vem ali, ó, um planeta e uma boca de uma pessoa, como se estivesse devorando o planeta. Estamos devorando o planeta. Aqui nessa frase, prevalece o quê? A conotação ou a denotação. A gente não devora o planeta de verdade. A gente não põe a colher em mastiga. Nesse caso, é o sentido figurado. Logo, conotação. Ok? Tranquilo? Muito obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente vai analisar uma música. Eu disse a vocês que nós faremos a análise de uma música, para entender ainda aquela ideia de texto literário que eu apresentei agora mesmo. E para a gente poder perceber qual é a figura de linguagem predominantemente nessa música. Essa aqui, escolhida, né, entre tantas do Lulo Santos, mexe muito comigo, porque eu amo esse autor que tem a dica. Ouçam muito as músicas bem, porque são verdadeiras poesias. Além disso, vamos analisar certas coisas. Eu vou pedir para colocar o som baixinho, para vocês ouvirem um pouquinho dela, porque ela é linda. E aí, eu vou explicando para vocês e a gente fala depois. Ok? Ouvir um pouquinho... Dessa melodia incrível. Ó. Não existiria som... Se não houvesse silêncio. Som. Silêncio. Ideias opostas colocadas lado a lado. Antífese. Escuta aí a música, depois calma, porque é uma melodia linda. Não haveria luz. Se não fosse a escuridão. Mundo de escuridão. Palavras opostas lado a lado. Antífese. A vida é mesmo assim. De noite... De noite... Não e sim. De novo. Antífese. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que fala, fala. Antífese. Mais alto ao coração. Silenciosamente, eu te falo, com paixão, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. De silêncio. De silêncio e de luz, nós somos feitos de silêncio e som. Silêncio e som. De novo, antífese. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Há muito pouquinhos, só para a gente ouvir. De palma, com paixão, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. É mesmo. Escuta, empate e me faça o seu conhecimento a vários músculos que deixam a vida brinca. Um grande abraço. Espero que vocês tenham contribuição na sua vida. Um grande beijo. Tchau, tchau.